Olá, pessoal. Hoje nós temos mais uma aula de texto. Nós vamos estudar mais alguns aspectos de leitura, para que você consiga ler melhor, marcar os seus pontos no vestibular e se dar bem. Então, vamos ver o texto. Rats. Men are the cleverest and most dangerous animals on earth. Rats come second. Men kill their enemies. They have killed millions of men since ancient times. But rats have killed hundreds of millions of men since ancient times. Rats carry diseases. Black rats carry fleas. And these fleas give man bubonic plague. Bubonic plague still kills thousands of Asians and Africans today. As it killed millions of Europeans in the past. Until brown rats came to Europe and pushed the black rats out. There is no plague in Europe today. But brown rats carry 35 other diseases. Typhus, for example. Typhus has killed 200 million people in the last 400 years. Rats are dangerous. They not only carry diseases into man's homes. They also eat man's food. They eat 33 million tons of grain every year. That is enough grain to feed 200 million people. So men die of hunger because rats eat their food. Rats are clever too. They have good leaders. Men try to poison them. But if their leaders tell them that food is dangerous, they do not eat it. So, our cities and villages are full of rats. We can go to the moon, but we cannot kill this dangerous enemy. Why? Is it because we are not clean? Uma primeira leitura para que a gente saiba algumas linhas gerais do texto e para que a gente comece a reconhecer as primeiras palavras. Agora, algumas palavras são fundamentais para que você consiga entender, tirar, tirar dali o sentido do texto. Uma delas que eu quero chamar atenção são os substantivos. Olha que nome maravilhoso. Substantivo, substância. Tem a substância do significado. Então, vamos ver alguns exemplos. Nouns são os substantivos em inglês. Men, homens. Animals, animais. Earth, terra, o planeta terra. Rats, são os ratos. Men, homens de novo. Enemies, são os inimigos. Men, homens. Rats, ratos. Men. Olha como se repete. Depois que você conhece um, vários vão se repetindo. Rats, de novo. Diseases, doenças. Rats, de novo. Fleas, são as pulgas. E no final, plague, que é um termo cognato, ou seja, a praga, a peste. Então, veja só. Olhando os substantivos, observando os substantivos, nós já estamos conseguindo construir um sentido. É um texto que fala do conflito entre homens e ratos. E que também fala da praga. Que tipo de praga? Ah, que tipo é uma outra questão, porque esse que tipo se refere aos adjetivos. Os adjetivos vão estar dando a qualidade a estes substantivos. Let's have a look at them. Vejam aí alguns exemplos dos adjetivos. Bubonic plague. Então, que tipo de praga? Que tipo de peste? A peste bubônica. Mas, Asians and Africans. Eu tenho aí o uso de adjetivos no plural, o que não é comum. Na verdade, não é mais adjetivo. Ele se transforma em substantivo. São os asiáticos e os africanos. Quando você tem esse uso com S, se refere aos povos destes países, destes continentes, no caso aí, continentes. Europeans, mesma coisa. Brown rats. São que tipos de ratos? Os ratos, marrons. Black rats. Que tipos de ratos? Os ratos, pretos. E notem que a palavra brown, que é o adjetivo, permanece no singular. Rat, é o substantivo, fica no plural. Então, sabendo os substantivos, conhecendo os substantivos, já tem a substância. Depois, eu sei a qualidade dessa substância, através dos adjetivos. Eu conheço os nomes, os sujeitos, os objetos, e eu preciso saber como eles interagem. E como eles interagem? Através dos verbos. Então, precisamos conhecer a estrutura verbal. Let's have a look. Verbal structures são as estruturas verbais. There is, a, existe, é o verbo haver. Carry, é o verbo carregar, transportar, no simple present. Has killed, é o verbo matar. Kill, no present perfect. Então, has killed, matou. Are, é o verbo to be, no presente, no plural. São. Carry, novamente o verbo carregar, transportar. Eat, é o verbo comer. Novamente, eat, mais adiante. Feed, que é o verbo alimentar, também no presente. Die, que é o verbo morrer. Morrer também no presente. E mais uma vez, o verbo eat, também no presente. Ok? Temos, então, a utilização dos substantivos, como sujeito, como objeto, e dos verbos, promovendo a integração, a dinâmica entre eles. Bom, falando em sujeitos, nós lembramos imediatamente dos pronomes. Então, é outro aspecto para que a gente preste atenção na leitura de um texto. Os pronomes. So, let's have a look at them. Olhem aí, os pronomes. They, se referindo a ratos. Eles, os ratos. E mais adiante, than, é aquele pronome objeto usado depois do verbo. O verbo é o verbo poison, envenenar, poison them. Their leaders, os líderes deles, também dos ratos. Them, também se referindo aos ratos. They, eles, novamente, se referindo aos ratos. Eat, aí no caso se referindo a comida. Eat, they do not eat it. Depois, our, nossa, nossas cidades. Aí está no plural, nossas cidades. Mais adiante, we, nós. De novo, o it, mais adiante. Só que eles não estão se referindo a nada nem ninguém. Ele só é um pronome neutro. Is it because, né, para eu poder dizer é por causa. E o we, novamente, we, nós. Então, os pronomes também são pequenos pontos de apoio no texto, para que a gente saiba, bom, esse pronome está se referindo a quem? Ele se refere a algo que já foi dito ali no texto. A não ser quando nós temos o pronome it, que é um neutro, tá ok? Outra coisa são os marcadores de tempo, para que a gente saiba se algo está no presente, no passado, no futuro, não é mesmo? So, let's have a look at that. Since ancient times, since ancient times, desde tempos antigos, que se repete aí no texto, nós vemos duas vezes. Still, ainda, também algo que está durando. Desde tempos antigos, no passado, ainda, desde tempos antigos, vejam lá, é o present perfect. No passado, é o simple past, e ainda é o presente. Today, também é o presente. Então, estes são pontos que nós precisamos prestar atenção no texto, saber quando as coisas estão acontecendo. Agora, vamos ver mais um aspecto? Let's see it. São os números. Vejam lá. Números também nos dão algumas ideias. Numbers. Two hundred million. É importante você identificar. Duzentos milhões. Four hundred. Quatrocentos. Depois, mais adiante. Thirty-three million. Trinta e três milhões. Two hundred million. Duzentos milhões. Ok? Então, depois de você aprender aí o caminho das pedras, né? Aqueles caminhos para você se guiar, uma pedra aqui, outra ali, para você poder colocar o seu pé e não afundar, você pode ler um texto melhor. Quem são essas pedras? Essas que eu dei. Os substantivos, as construções verbais, os pronomes. Por ali você pode guiar e começar a tirar um sentido do texto. Ele fica mais claro. Bom, nós vamos ler mais um trecho do texto e logo depois eu vou fazer uma pergunta. Então, preste atenção. Nós vamos ler. Nós não vamos traduzir. So, let's go. Rats. Men are the cleverest and most dangerous animals on earth. Rats come second. Men kill their enemies. They have killed millions of men since ancient times. But rats have killed hundreds of millions of men since ancient times. Qual a ideia central, então, aí, desse parágrafo? Vocês perceberam? O que vocês entenderam desse parágrafo? Isso. De que o homem é o animal mais esperto, é o animal mais inteligente e mais perigoso. E de que os ratos estão em segundo. Mas, mesmo assim, o que ele diz? Que os homens matam os inimigos. Mataram milhões durante a história. E que os ratos mataram o quê? Mataram centenas de milhões de homens desde os tempos antigos. Não é isso? Perfeito. Você percebeu que com essa primeira leitura, você já começa... Ou melhor, primeira. Não, com essa segunda leitura agora. Você já começa a entender melhor? Vamos ver mais um trecho para ver como é que fica o seu entendimento? So, let's see it. Rats carry diseases. Black rats carry fleas. And these fleas give man bubonic plague. Bubonic plague still kills thousands of Asians and Africans today, as it killed millions of Europeans in the past, till brown rats came to Europe and pushed the black rats out. Quais foram as ideias desse novo fragmento do texto, dessa nova parte? Isso. Ele fala de dois tipos de rato. Fala que rato, de uma maneira geral, os ratos carregam doenças. E ele fala de dois ratos. De ratos pretos e ratos marrons. Que eram os ratos pretos, os portadores da peste bubônica. E as pulgas, não é isso? Fleas, que estavam nos ratos pretos, que infectavam os homens. Lembram disso? Isso é conhecimento histórico. E esse conhecimento histórico também serve para você conseguir entender o texto. Perfeito? Conhecimento histórico. E o que aconteceu? Os ratos marrons chegaram e depois da chegada dos ratos marrons, os ratos pretos foram embora. Não habitavam mais a Europa. Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Nós vimos um pouco do texto, vimos um pouco do entendimento, quais são os passos, o caminho das pedras, para que você entenda. Espero que agora você consiga trilhar your own way, o seu próprio caminho. Study hard. See you. Bye-bye.